Muito boa noite, estamos começando o Virando Jogo ao vivo aqui pela RDC-TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul e também através das nossas plataformas digitais, que vocês podem acompanhar tanto aqui no estado quanto em qualquer parte do país ou do mundo, a RDC-TV. Nós estamos no nosso site, no nosso portal, você digita rdctv.com.br e você tem acesso às informações todas do portal da RDC-TV, inclusive com o link para você ter a programação real-time da RDC. Agora, se você quiser já acessar diretamente o player do nosso site, do nosso portal, você acrescenta na digitação, além de rdctv.com.br, mais barra ao vivo e você tem o acesso direto à programação na íntegra e ininterrupta da RDC-TV. Agora, se você prefere lives dos programas, como já está acontecendo do Virando Jogo, nós estamos nas redes sociais, todas elas, Twitter, YouTube e Facebook. Para todas elas, você digita rdctv.com.br para estar conectado conosco com as lives dos programas, como agora o Virando Jogo também já está no ar. E lembrando sempre que se você quiser saber um pouco mais das coisas que rolam aqui nos bastidores da RDC e também das promoções que acontecem, você acessa o nosso Instagram. E também para o Instagram, rdctv.digital, que você vai estar a par de tudo o que está acontecendo aqui na RDC. Está certo? Bom, nosso assunto de hoje, estamos aqui com o Diogo Rossi. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, tudo certo. Dia tranquilo? Não. Férias nunca são dias tranquilos. Mas como? Está de férias e não está tranquilo? Ei, Luciano Coimbra. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Tudo bom, Rogério. Como é que está? Tudo bem, como é que está? É o primeiro cara que eu vejo que férias não tem dia tranquilo. Eu nunca vi disso. Tira férias lá, é o coordenador da Rádio Grenal. Sim. É teu coordenador lá na Rádio Grenal. É o coordenador. Certo? Meu chefe. Está de férias, ou seja... Menos uma preocupação. O coordenador é sempre o marisco, certo? Sim. Porque ele tem de um lado o rochedo, que é maior do que ele, e do outro lado tem um mar cheio de gente que termina também sendo maior do que ele. Então, ele fica que é o marisco ali. Pô, aí tem folga disso? Tem folga disso? Ele está numa ilha paradisíaca. Não há paz para quem não quer paz. É a minha tese. Muito bem. Nós já estamos no ar também, como eu disse, pelas nossas plataformas digitais. Você é convidado a participar conosco. Já estou vendo que quem está nos acompanhando em Caxias do Sul, meu querido amigo Marcelo Borelli. Marcelo Borelli, nada de futebol para vocês aí, pelo jeito, né? Nem sei qual é a bandeira que está. Isso aqui é um arco-íris de bandeira, esse nosso estado. Agora, quais cores que nós temos? Só vermelha, laranja e amarela. Só? Quer mais? Ah, tem a preta, né? É? São só quatro mesmo, então. Se quer mais... É? Não. Pintar a bandeira preta aí, deu. Realmente o dia dele não foi bom, porque ele está querendo uma bandeira preta ainda. Não, é que tem a preta. Para com isso, para com isso. Bom, nosso assunto é justamente esse, no programa de hoje, não é? Porque vai ou não vai voltar esse campeonato gaúcho no dia 18, 19 de julho? Enquanto isso, a gente já sabe que outros campeonatos estão recomeçando, sendo retomados mais cedo ainda, como é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já é na próxima semana? Não, é daqui dois dias. Não, é quinta-feira. Não, é nessa semana. Sim. Nessa semana. Quinta-feira. Flamengo e Bangu. Quinta-feira. Bom, então, mais ainda se justifica a participação do nosso convidado, já está conosco, o Vene Casagrande. Eu espero que já esteja conosco. Nosso colega jornalista do Rio de Janeiro, do jornal O Dia, também tem o seu canal no YouTube. Vamos tentar, daqui a pouco, estabelecer esse contato com o Vene Casagrande, para nos relatar essa situação no Rio de Janeiro. Mas já se sabe que o Botafogo, através do seu... Eu nem sei se é presidente, presidente do Conselho... Botafogo fluminense. Não, o presidente lá do... Ele foi dono do Ibope, depois... Montenegro? Montenegro. Sim, sim. Qual é o primeiro nome do Montenegro? Não é o Oswaldo Montenegro, que esse é cantor. Vamos rapidinho aqui. Já está dizendo que se o Flamengo sabe fazer jogo de bastidores, o Botafogo também sabe fazer. Quer dizer, já está... Quem? Carlos Augusto Montenegro. Hein? Carlos Augusto Montenegro. Carlos Augusto Montenegro, perfeito. Ele é presidente do Conselho, né, do Botafogo. O presidente do Botafogo é Nelson Mofarendt. Mas ele é quase que o presidente mesmo. Porque é ele quem responde, ele quem fala. É ele que está respondendo. O Montenegro é o Petralha do Botafogo. Isso. É o Petralha do Botafogo. O que o Petralha é no Atlético Paranaense é o Carlos Montenegro no Botafogo. De repente, os presidentes executivos passam a ser quase rainha da Inglaterra. Sim. Porque quem manda mesmo seriam os presidentes do Conselho. No flu que é diferente, né? O Fluminense, inclusive, está prometendo ir à justiça comum, a justiça comum, para que não integre esse, ou que nem seja reiniciado o Campeonato Carioca. O Fluminense diz que não vai jogar. O Márcio Bittencourt diz que o Fluminense não bota o pé no campo. É. Mas essas questões aí, como é que fica isso em relação? A federação vai ter o aval para recomeçar, o aval da CBF. Que, por sua vez, é vinculação à FIFA. A CBF lavou as mãos lá no início da pandemia, quando passou para as federações, que cada uma definisse a maneira com que achasse melhor. Tudo bem. Ok. Mas existe a subordinação das federações à Confederação Brasileira de Futebol, que, por sua vez, também tem o compromisso com a Comebol, a Confederação Sul-Americana, e, por sua vez, tem com a FIFA, com a Federação Internacional. A FIFA não aceita nada que vá para a justiça comum, né? Nem CBF. Então, essa é a questão. E os clubes pequenos, eles precisam aderir porque eles não têm escolha, né? Não tem força, Bangu, Madrinha. Ou vai, ou vai, né? O jogo que recomeçaria ou vai recomeçar o Campeonato Carioca é Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu, dia 18, só não tem horário definido ainda. Que, por coincidência ou não coincidência, foram os dois times que começaram a trabalhar mais cedo, né? Que tinham já retornado aos treinamentos mais cedo. O Flamengo está treinando, se não me engano, há umas cinco semanas, mesmo sem autorização da Prefeitura. É. O outro clube que concorda com o Flamengo... É o Vasco. É o Vasco da Gama. É o Vasco da Gama. Agora, o Botafogo, apesar dessa manifestação do Monte Negro, ele está meio, eu acho que querendo tirar alguma vantagem. Porque ele não é tão taxativo quanto o Fluminense. Quanto o Fluminense. É. A manifestação do Carlos Monte Negro é no sentido de bater contra o Flamengo, de rivalidade com o Flamengo. Dizendo que se o Flamengo sabe fazer o jogo de bastidores, o Botafogo também sabe fazer. Agora... É que o Botafogo... Não é que ele tenha alguma coisa a perder, né? O Botafogo, propriamente dito. Mas é que o Botafogo quer reconstruir alguma ideia de grandeza. Então, batendo com o Flamengo, de alguma maneira, né? Eu não gosto muito dessas coisas, tá, Rogério? Mas eu preciso de um novo link aí para o nosso convidado, porque o antigo deu um problema. Então, como eu tentei pelo WhatsApp e não deu, eu estou fazendo ao vivo. Não gosto mais. Então, já pedi para o nosso pessoal que está lá no suíte, na produção técnica, operacional, para que mandem aí para o Diogo. Tu está pelo quê? Pelo WhatsApp? Deu, já recebi aqui. Já manda lá para o... Do Vene Casagrande. Inclusive, eu estava acompanhando o canal do Vene Casagrande no YouTube e ele fazia referência justamente a isso, justamente a esse fato do Carlos Augusto Montenegro. O Carlos Augusto Montenegro é uma figura que ele é quase folclórica também, já. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pelas manifestações, pelas tiradas. Quer dizer, não tiro a competência do Montenegro. Assim como eu não tiro a competência do Petralha, que nós sabemos que é grande. Inclusive, nas iniciativas pioneiras lá para o Atlético Paranaense. E ele achou uma parceria forte, vamos dizer assim, para bater de frente com o Flamengo e Vasco, que é o Fluminense. Porque a gente sabe que o Fluminense tem todo um histórico de, juridicamente, ter vitórias memoráveis, vamos dizer assim. Aquilo que a gente fala de vitória memorável dentro de campo, o Fluminense tem vitória memorável no tribunal. O Fluminense é um bom clube de bastidores. E o Fluminense é um ótimo clube de bastidores. O Fluminense sempre... Achou uma parceria forte, né? O Fluminense é e sempre foi o time da elite. Sim. Tanto que toda aquela questão... Do pó de arroz. De preconceito, de racismo, pó de arroz. Por que o apelido é pó de arroz, não é? Porque os negros, para poder jogar no Fluminense, tinham que se maquiar com pó de arroz para deixar a pele, a tês, menos morena, menos escura. Quer dizer, uns absurdos de algum tempo, não tanto tempo assim atrás. Mas sempre foi o clube da elite. Clube da elite. Inclusive da elite política. Não é à toa que a sede fica quase ao lado do Palácio do Governo, né? No Rio de Janeiro. Ah, sim. Nas Laranjeiras. Mas, enfim, essa é uma queda de braço. E aqui? O que sobra para nós outros aqui? Com esse negócio do embandeiramento, desse arco-íris de bandeira que a gente tem aqui? Me parece, claro, que há uma pressão agora para os outros estados começarem o futebol, né? Já que o Rio de Janeiro, que é um caso emblemático, né? É um caso, para mim, até ridículo, né? Porque o Maracanã está aqui e do lado de fora do Maracanã tem um hospital de campanha, né? Então vai ter futebol aqui e do lado de fora tem gente. Mas está sendo usado esse hospital de campanha? Sim, aquele ali sim. Porque tem muitos hospitais de campanha pelo Brasil, afora ou adentro. Ali está. Não, aquele está. Aquele está. Afora ou adentro. Que estão sendo já, inclusive, desmontados. Aquele está. Aquele está. Aquele está. que o Rio de Janeiro voltasse no Brasil a toque de caixa, né? De qualquer jeito. Eu não esperava que fosse no Rio de Janeiro. Achei que seria no Rio Grande do Sul. Que estava num modelo um pouquinho melhor. Mas o Rio de Janeiro vai encabeçar isso e eu acho que vai ser meio que efeito manada, assim, né? O primeiro foi, os outros todos vão voltar. Vai vir em Santa Catarina, de reboque. O problema do Rio Grande do Sul é que só Grêmio e Inter treinam. Sim, São Paulo pode acabar vindo de reboque também, mesmo que a situação da pandemia lá em São Paulo não seja das melhores e nem no Rio de Janeiro. Não, mas o pior é o Rio de Janeiro, né? Sim. O íntimo de letalidade. Eu acho um absurdo voltarem o futebol no Rio de Janeiro. Hoje eu acho um absurdo voltar o futebol no Rio de Janeiro. Mas aí é que está. Se a gente considerar o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vamos... Não vamos entrar nessa história de bandeira. Vamos apenas entrar em região e momento de clima e tudo mais. Qual é a tendência? E por que aqui a bandeira foi mudada para vermelha e tal? Pela tendência, certo? Sim, por causa da questão do inverno e das aplicações respiratórias. A gente está terminando o outono daqui a três, quatro dias. É, mas quinta-feira tem uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol com o governo do Estado no intuito de organizarem algumas coisas que digam respeito ao retorno do futebol. Eles querem sediar. Essa é uma ideia da federação. Mas o problema de sediar é o problema da bandeira. Entendeu? Alguma incongruência vai haver. Vai. Porque assim, se os locais onde o futebol voltaria, as bandeiras estavam boas, agora as bandeiras já não se encontram tão boas assim, né? Não, mas essa é a tendência. A tendência é essa. Ou o governador e o prefeito, o governador Eduardo Leite e o prefeito Nelson Marquesan nunca moraram no Rio Grande do Sul. Nunca moraram em Porto Alegre. Talvez o Eduardo Leite não tenha morado em Porto Alegre, mas morou na Zona Sul, em Pelotas, onde nasceu, que é muito mais frio, inclusive. Pelotas, às vezes, é pior do que Porto Alegre. Então, todo mundo sabe que nesse período... Eu acho que o governador Witzel é irresponsável, o governador Eduardo Leite e o Marquesan são responsáveis, né? Não é a vida deles que está em jogo, é a vida de outras pessoas. Mas a questão... O governador Witzel está colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas não é a questão. Mas eu estou falando o seguinte, se nós vamos por tendência, a nossa tendência é não, aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, especialmente, é não recomeçar antes de terminar o inverno. É isso, então. Essa é a tendência. A tendência seria agosto. Por isso que eu entendo o Rio de Janeiro e entendo São Paulo. Mesmo que lá os índices pandêmicos sejam maiores do que aqui no Rio Grande do Sul, se nós consideramos aqui, para fazer o fechamento, para fazer lockdown, para fazer bandeira vermelha e não sei mais o quê, consideramos a tendência, lá no Rio de Janeiro também, e São Paulo e outros estados consideram a tendência. Porque agora a tendência é de que essa curva realmente entre em baixa, pela questão de clima, pela questão de clima, lá para cima. E o nosso clima aqui não. Nosso clima vai favorecer as endemias. Ou a gente esquece que todo inverno... Ou os problemas respiratórios. Todo inverno a gente tem a mesma notícia na imprensa. As UTIs estão lotadas, as emergências estão lotadas. Quer dizer, não tem nenhuma novidade nisso. Não tem nenhuma novidade. A única novidade é que agora a gente tem um vírus a mais do que aqueles que a gente já conhecia e era contaminado. Em compensação, para esses outros, a tendência é que diminua também. Por quê? Porque nós temos uma vacinação, especialmente para H1N1, feita uma campanha antecipadamente, ou com a vacina trivalente ou com a quadrivalente. Normalmente, as clínicas particulares fornecem a quadrivalente. O governo ainda, me parece, que fornece só a trivalente. Mas, de qualquer maneira, imuniza uma grande parcela da população. Então, qual é a tendência? À medida que a população, e me parece que dessa vez, até pela questão do coronavírus, a vacinação teve mais sucesso que anos anteriores. Teve uma procura, inclusive, maior. Em certos pontos, sim. É que o medo faz com que as pessoas vão atrás. Porque ano passado eles estenderam a campanha de vacinação e, mesmo assim, não atingiram nem... O ano passado, exatamente. Acho que nem 60% do que se esperava. Entra o que o Diogo está falando. O medo, o receio das pessoas já em relação ao coronavírus, faz e fez com que as pessoas fossem procurar em maior número e, mais rapidamente, a vacina para o H1N1. E, mesmo assim, a gente ainda não atingiu aqueles números que eles pensavam em atingir. Bom, mas isso nós não atingimos. Nós recrudecemos com sarampo, recrudecemos até com pós-milite e outros. Sim, voltar a sarampo hoje é um absurdo. Então, eu penso, é nisso, é na tendência. Se todas as decisões que estão sendo tomadas, estão sendo tomadas pela tendência que está mostrando, ou que os números dos percentuais estão mostrando, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e tudo mais podem voltar, porque a tendência lá é de que eles não tenham um agravamento desse quadro. E não estou falando contaminação, porque agora já tenho, eu estava lendo hoje ainda, um outro estudo do que foi o grande equívoco da Inglaterra, que foi a origem desse temor, desse horror todo, de que não é, quando se fala 80% da população, é 80% da população suscetível a contrair esse novo vírus, do coronavírus, e não 80% do total da população. Então, já tem esse estudo também, dentre vários que estão sendo publicados. Então, essa é a questão que eu me prendo. Se a tendência é essa, aqui o futebol no Rio Grande do Sul só vai voltar contrariando as tendências, a expectativa. Ou vocês acham que, milagrosamente, nesse inverno, as UTIs e as emergências dos hospitais do Rio Grande do Sul inteiro não vão estar mais lotadas? É, eu acho que o Brasil não tem condições para voltar ao futebol em nenhum estado, nenhum. O Brasil é o pior país do mundo hoje no que diz respeito ao coronavírus. Mas não é isso. É, aumentam, os números aumentam, as pessoas morrem, a gente não consegue controlar. Mas em relação... O reitor da Federal de Pelotas disse que, no estudo que eles têm feito, 15 dias de lockdown seriam extremamente necessários nesse momento. Bom, aí, o reitor... Nesse momento, o cálculo da Federal de Pelotas tem provado os erros gravíssimos que a gente tem cometido. Esse cálculo da UFPEL aí, ele tem que ser analisado em detalhes. Em detalhes. Eu acho que a gente está brincando com uma coisa que a gente não conhece. Em detalhes. E o governador do Rio de Janeiro, eu torço por ele, torço muito por ele, porque eu torço pelas pessoas, eu torço claramente que ele consiga dormir depois do futebol voltar. Diogo, em primeiro lugar, o Brasil não é o pior país. A gente tem que considerar sempre a relação entre população e número de casos, inclusive de óbitos. Chegamos a 1% do mundo. Nós estamos lá embaixo. Nós estamos lá embaixo. Como 1% do mundo? Então, tudo bem. Então, vamos colocar todo mundo na rua e está tudo ótimo. Não vamos falar de radicalismo, mas vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Nós temos uma população de que número aqui no Brasil e qual é o número que nós temos, tanto de casos de contaminação quanto de casos de óbito. O Brasil é o, acho que o décimo colocado, o décimo primeiro país nessa posição. Ah, não, mas em número de casos é o segundo no mundo atrás só dos Estados Unidos. Certo. Agora, comparem as populações dos outros países, como a Itália, com a população do Brasil. Você tem que reunir uma meia dúzia ou mais de países da Europa para chegar na população do Brasil. E vai ver o número de casos somados nesses países todos. Onde a pandemia pegou muito mais. Mas acho que a gente não pode pensar só assim também. O que a gente tem que ver é, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que é quando o futebol vai voltar depois de amanhã. A curva no Rio de Janeiro, ela não é ascendente. Ela não é descendente. Ela ainda está subindo. Até ontem, ontem, tinham 7.700 casos. Só no Rio. Ontem, ontem, morreu um cinegrafista da Rede Globo, que estaria trabalhando, não no Rio, mas em São Paulo, que estaria trabalhando numa transmissão. Então, quando a gente fala de voltar ao futebol, a gente não pode pensar só nos jogadores. E aí eu tenho uma outra leitura que a gente pode trazer aqui para o Rio Grande do Sul. Bom, tem que ver como é que vai ser esse protocolo. O protocolo aqui do Rio Grande do Sul, eu vou passar em seguidinha como é que vai ser. Será que a gente vai ter essa segurança toda de que... Primeiro, os jogadores são testados. Beleza. Os jogadores de Inter e Grêmio foram testados semana passada. Semana passada. Se não me engano. Nesse último final de semana, tinha jogador da dupla Grenal passando em gramado. Bandeira vermelha, sem máscara. Como vários. Como vários. Como vários. Como vários. Tinha jogador do Grêmio. Vários não, só jogadores. Várias pessoas. Mas aí eu vou trazer para a questão do jogador. Porque todo mundo bate no ponto de que os jogadores são testados. Ele foi testado semana passada. A gente não sabe se nesse passeio ele não se contaminou. Se não pode contaminar um colega. Não, tudo bem. Mas aí ele vai ser... Por isso que os clubes estão fazendo essa testagem constantemente. Não, os clubes não vão testar. Eu vou trazer um exemplo do que vai acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão voltar ao futebol dia 8 de julho. Eles vão fazer uma Copa do Mundo. Eu conversei com o vice-comunicação do Orlando City. Eles vão fazer uma Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eles vão pegar os 30 clubes. Vão socar eles todos dentro da Disney. Num complexo que tem de hotelaria e campos da Disney. E eles estão chamando aquilo de bolha. Tu botou o pé lá dentro. Tu não sai nos próximos 45 dias. Até terminar o evento. Nossa. É o futebol ou a NBA? Não, a Major League. Vai começar antes da... A Major League Soccer. Vai começar antes da NBA. Vai começar um pouquinho antes. Mas a NBA não ia fazer isso também? Vai fazer isso aqui depois. Mas na Disney também? Sim, os dois na Disney. E ele estava me explicando. Porque a minha pergunta foi... E como é que vocês vão se encontrar? Ele disse que não. Vão ser dois núcleos. Onde a Major League vai estar num ponto. Que eles vão usar 20 gramados. Que eles têm lá. E uma rede hoteleira dentro da Disney. E a NBA vai usar um outro polo dentro da Disney no mesmo molde. Aí, para não ter risco nenhum de infecção... Eles vão ser testados a cada dois dias. Tudo bem. Então é isso que eu estou dizendo. E tem que ir para lá num período de 14 dias antes. 15 dias antes. Eles vão ficar 45 dias confinados lá dentro. Sim, mas eu digo antes de começar as competições. Antes de começar as competições tem que ter um prazo. Já está dentro desses 45 dias. Sim. Eles vão ficar os 45 dias confinados lá dentro. Se algum caso surgir lá dentro, vai ser isolado. E a testagem vai ser feita a cada dois dias em todos os participantes. O que não quer dizer que não possa esse que foi identificado de repente contaminado, possa já ter contaminado outros também. Mas aí eles não estão falando só do jogador. Eles vão testar todos os jogadores, todas as comissões técnicas, todos os árbitros, todos os VAR, todos os repórteres, comentaristas, narradores. Então aí é que eu quero chegar. Todo mundo vai ficar preso lá dentro. Eu quero chegar no nosso protocolo. O nosso protocolo está sendo previsto aqui. Já foi objeto de reunião, inclusive, com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E com a RBS, que é detentora dos direitos, não vai ter presença de imprensa nos estádios. Não vai ter presença de imprensa. Só vão estar presentes nos estádios ou no estádio que tiver sendo realizado o jogo, os operadores técnicos da RBS. Aí são os câmeras, o pessoal que vai fazer o corte no caminhão só da RBS. E fotógrafos, limite também de fotógrafos. Deve ser um fotógrafo por veículo que vai ser liberado. Rádio, jornal, cobertura, só off-tube. A Federação, inclusive, junto com os clubes, está estudando uma maneira de se fazer a entrevista coletiva aos moldes do que o Internacional. O Grêmio também fez? Não, só o Inter. Só o Inter que fez? É, o Inter, na verdade, foi uma... Está fazendo uma vez por semana. Mas é meio fake, né? Tu manda o vídeo... Uma pergunta. E aí eles editam para responder. Isso está sendo estudado para ver se é possível fazer, como a gente faz, e fez aqui as nossas transmissões do programa, na plataforma, fazer isso, fazer virtual. O Atlético de Madrid faz assim, tranquilamente. Então é isso que está sendo estudado no protocolo. E aí a questão das televisões, como o nosso caso aqui, a RBS está se comprometendo, ou estaria, porque ainda depende de mais outras reuniões, a RBS estaria se comprometendo a fazer um compacto de 15 minutos para liberar para as demais emissoras. O meu questionamento foi a respeito da agilidade que teria a RBS. Nós já tivemos isso em outras oportunidades, onde a RBS não teve a agilidade de confeccionar esse compacto e liberar imediatamente. Então, para não se correr esse risco, a minha sugestão foi de que as outras emissoras que não detêm os direitos, vamos fazer o Bandeirantes, Educativa, SBT, depois Record, não, Pampa e Record, RDC ou mais algum outro canal que quisesse, fariam um pool e mandariam cada uma, num jogo, mandaria o seu cinegrafista e essa ficaria responsável por ceder as imagens. Entendeu? Isso ainda vai ser objeto de análise. E olha, eu vou ser sincero, isso já é um problema hoje, né? Rádio que é o negócio para vocês, no caso é rádio, toda ela seria off-tube. Ou no nosso jargão, tubão. Tubão. É, as rádios de Porto Alegre, na sua grande maioria, já estão acostumadas. Já. O grande problema é que nós estamos acostumados com a localidade. Não no campeonato gaúcho. Não, claro. Não. Estão dizendo que no macro, no macro da situação, as rádios já estão acostumadas. Claro que é horrível dizer isso, né? Mas já é um praxe, né? Já é um praxe, então acontece. Só uma questão sobre o nosso convidado, como ele trabalha num jornal, né? O Vene Casagrande. É, o Vene Casagrande, como ele trabalha num jornal, o chefe dele ligou para bater a matéria final sobre o campeonato carioca de amanhã e ele já vai se liberar para poder participar com a gente. O que aconteceu com o nosso colega, o Russão, carinhosamente chamado de Russão, o Fabrício Falcovski, do Correio do Povo, que ontem viria ao programa, porque o nosso assunto de ontem foram as contas, a situação financeira do internacional, e estaria junto conosco. Me parece que o Fabrício Falcovski, dos setoristas que tem aqui, é o mais enfronhado nas coisas do internacional, de gestão, administratividade. Ele postou uma coisinha. E amanhã vai ter uma matéria bombástica, certamente era sobre isso que ele estava terminando de fazer. É? Vai ter bomba. Então ele pode vir amanhã já. Amanhã vai ter. Amanhã ele veio, já que ele não pode vir ontem. Amanhã vai ter bomba. É. Olha. Bom, e já dá para dar um... Um spoiler? Dessa manhã, um spoiler assim. Eu não sei exatamente o que ele publicou, eu olhei por cima. Ele postou uma foto que ele estava dando uma lida. Ele diz que prefere leituras de escritores colombianos, mas que, pelos ossos do ofício, dois processos. Dois processos? É, são processos do caso da gestão Vitório Pífero e Carlos Pellegrini. Mas e de quem seriam os processos? Vitório Pífero e Carlos Pellegrini. É, são os processos do Ministério Público. Ele está de posto. Sim, mas seriam especificamente desses dois dirigentes, ex-dirigentes. Desses dois ex-dirigentes do Inter. Não dos outros ex-dirigentes. Eu vi que está no Twitter dele. Não, está no Twitter dele. Eu vou procurar aqui rapidinho para... Ele postou a foto. Está no Twitter dele. É, mas sai sobre isso. É sobre essa situação. Certamente é sobre isso. Vem bomba. É, um é a Operação Rebote, né, do Núcleo Futebol, onde diz o nome de Carlos Pellegrini. E o do Vitório Pífero também. E o outro é Núcleo Finanças e Patrimônio da Operação Rebote. Rebote, né, onde o Vitório Carlos Coste Pífero, né, casado, natural de Porto Alegre, e o filho dele, né, fala sobre o filho dele, né, da denúncia contra ele. Filho? É, eu não sei se é informação sobre... Acho que é só informação. É filho de fulano. É informação pessoal. É dele, tá? Não, não. Não tinha nenhum filho envolvido na gestão. Esse me dá uma curiosidade muito grande, esse processo, porque não tinha, do presidente Vitório Pífero, não tinha nenhuma denúncia direta. Ainda não. Não, não tinha. É? Não tinha. A denúncia toda era de responsabilidade por ser o presidente. Por ser presidente. Mas não tinha nenhuma denúncia direta como tinha dos outros integrantes da diretoria. Do Pelegrini e do Afatato. É. Pelegrini e do Afatato. E mais o... Limeira. Alexandre Limeira. Alexandre Limeira. Alexandre Limeira. Sim, mas mais ainda o que era vice-patrimônio. Ah, bem lembrado. Só que como é que é o nome do vice-patrimônio? Emílio... Emílio Ferreira. É. Bom, então amanhã volta o Internacional aí à história. O Internacional, vou te dizer uma coisa, é passado e presente. É uma coisinha. Porque nós mostramos ontem, mesmo que o Alexandre Ernest, que é outro especialista, inclusive foi assessor de imprensa lá no Internacional antes de se mudar para o Canadá. Onde é que ele está? Em Montreal que ele está. Quebec. Ah, mas é Quebec que está em Montreal. Mas ele está em Quebec. Ele conseguiu amenizar um pouco a situação, mas a gente vê, até ontem eu ia falar, e vem ao caso isso, né? Essa curva do Covid, o coronavírus, como tu disseste, ainda ascendente no Rio de Janeiro, se a gente considerar aquela curva que é absoluta, ela vai demorar de não ser ascendente, porque se der um caso a mais, ela já sobe um caso. Então não tem. Agora, se fizer naquela, na média, a curva já é bem descendente, na média de casos. Agora, o Internacional é uma situação assim. A curva de endividamento, ela é assustadoramente ascendente. Ela só sobe. Assustadoramente ascendente. E eu falei ontem aqui, eu falei ontem aqui a coincidência, se você pegar, porque fazem parte do mesmo, me parece, modelo de gestão, Giovanni Luíde e Marcelo Medeiros, tanto que o Marcelo Medeiros foi vice-presidente do Giovanni e são do grupo. O endividamento geral do Internacional tem curva ascendente, primeiro com Giovanni Luíde, aí quando entra essa gestão do Vitório Pífero, que está sendo denunciado pelas irregularidades, não, não, a curva desce. E aí, nos dois anos, 2015 e 2016, são os menores endividamentos que tem o clube. E quando entra a gestão do Marcelo Medeiros, já de novo sobe. Claro, falamos ontem, é a segunda divisão, precisava bancar para voltar, porque senão em 2018 não ia ter o dinheiro da televisão, aquela história toda. Não vou problemizar, mas precisava mesmo? O quê? Precisava mesmo? O investimento aqui? Todo aquele investimento? É, isso é uma coisa que a gente pode questionar, né? E em relação aos outros times que participavam da segunda divisão, o investimento foi... Foi o maior investimento. Cinco ou seis vezes o maior. Foi o maior investimento de um clube de Série A numa segunda divisão de campeonato brasileiro. É, uma folha de 12 milhões, não é um absurdo. E não ganhar ainda, o fiasco maior foi sequer ter vencido. Não, e perdeu para o time que era a terceira força, né? Porque o América Mineiro era a terceira força, sim. Vamos falar de coisa boa agora aqui, vamos falar de coisa boa. Não sei se daqui a pouco o Vene Casagrande já vai poder... Vene, não, é Renê, é Vene Casagrande. Não entendo se eu pronunciei, não pronunciei adequadamente, é Vene Casagrande. Vai conseguir estar conosco. Mas quero falar de coisa boa, é o restaurante Santo Antônio, os filés do restaurante Santo Antônio. Você sabe, o Santo Antônio é a churrascaria mais antiga do Brasil. Completou agora recentemente 85 anos o restaurante Churrascaria Santo Antônio. Mas os filés do Santo Antônio são conhecidos e reconhecidos não só aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas quem vem de fora, né? Vem para o Santo Antônio e sabe que é o melhor filé disparado que tem. Você pode escolher entre esse filé simples que a gente está vendo, o filé grelhado, ou então o filé à parmegiana, o filé à Caetano, que leva o nome do saudoso Caetano, né? Da família Aita, que é o patriarca da família. Quer dizer, Caetano já foi a segunda geração da família Aita, né? Nós já estamos na quarta geração da família Aita, no comando do restaurante Santo Antônio. Então você pode, se quer ficar em casa, liga para o teleentrega. Está aí, 32 22 31 30, 32 22 31 30, é o telefone do Santo Antônio. Se você está na rua e quer passar lá, encomenda antes para o telefone, quando você chegar lá já está pronto o seu filé ou o seu churrasco para levar para casa. É o pague e leve, que tem, como tudo tem o nome, né? O teleentrega é delivery e o pague e pegue é o, como é? Takeaway. 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 Já dizia o meu compadre Pedro Macedo que a nossa língua mãe aqui é o inglês, né? Acho que não é o português. A língua mãe é o, né? Box to box, agora é box to box. É chique, isso é chique. É o vai e vem, é o famoso vai e vem. É o de área a área. Eu não diria chique, eu diria que é muita frescura, sabe? É aquela história, começa a se fechar as categorias daqui a pouco, assim como tem o economês, tem o politiquês, vai ter o futebolês também. O juridiquês. É, o juridiquês, bem lembrado, vai ter o futebolês. Eu não me lembro com quem que eu conversei esses dias, só para... A gente se adapta tanto aos outros idiomas e os outros idiomas não se adaptam ao nosso nunca. É, nós temos alguns casos, quando a gente coloniza os portugueses, os patrícios, né? Não nós, brasileiros, os patrícios portugueses, meus patrícios colonizavam o mundo, a gente foi para a África, para a China e tal, e a gente deixou aí alguns recuerdos lá, né? Macau, por exemplo, na China, nós na África, então, as colônias portuguesas. Se a gente for olhar os Estados Unidos, se a gente for olhar o inglês e o espanhol, é a gente sempre que se adapta, né? Ah, sim, sem dúvida alguma. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida, ainda falando sobre as coisas do nosso futebol, quando voltaremos a ter o futebol aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa é a parceria que realmente faz a diferença. E você sabe, através do aplicativo do Banrisul Digital, você pode, cliente Banrisul, gerenciar a sua conta de onde você estiver. Se você... não, acredito que todo cliente Banrisul já baixou o aplicativo o Banrisul Digital, ainda mais nessa fase de isolamento horizontal, seletivo, vertical, quarentena, lockdown, seja lá o que for. Nome também não falta, né? É uma festa, é uma festa. Me lembro, cada vez que eu uso essa expressão, eu me lembro do meu querido amigo, irmão de coração e saudoso, e realmente tem muita saudade, acho que o futebol e a televisão brasileira tem muita saudade dele também, Luciano Duval. Cada vez que era um negócio desses assim, eles diziam, isso aí é uma festa, essa festa aí, não é uma festa de nome que a gente está, de opiniões e não sei mais o quê, vamos lá. E os chineses vindo, e os chineses vindo. O lado bom, o lado bom. Olha, nós não vamos estar longe de ter em algum lugar aí, campeonato, sei lá, um patrocinador chinês aí. Se prepare. Não, é claro que a gente não pode comemorar nada nunca, quando é ruim, né? Mas nessa condição do coronavírus, de não ter futebol, de não ter nada, a gente está relembrando muito os jogos antigos. Então, inevitavelmente, narrações do Luciano Duvali estão sendo reprisadas para muitas pessoas que não tiveram oportunidade ou que talvez não lembrem. Isso é bom. O motivo pelo qual está sendo feito é ruim, mas isso é bom. Até os canais da Globo, principalmente os canais a cabo, que são o Spot TV, até eles que não botavam na ração do Luciano estão se vendo obrigados a colocar na ração do Luciano. É, que está apertando o cerco, não tem futebol, não tem o que fazer. O que eu acho mais engraçado nisso tudo, e até um debate que não se teve ainda, que pouco se fala sobre a televisão mesmo, né? Sobre a influência da televisão. Então, certamente há uma influência da televisão para a volta do futebol no Brasil, né? Mas, escancaradamente, uma televisão com o seu representante que tenha ido em alguma reunião, propriamente dita, que tenha se mostrado favorável... Nenhum. Nenhuma. E isso é um pouco curioso até, porque vai... A concessão daqui, né? É, mas é que aqui ela foi chamada, né? Ela não foi por conta. Não, sim, sim. Foi chamada pela federação. Isso, exato. Eu digo uma TV que se manifeste por conta. Mas como é que... Quem tem os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, qual é a emissora? Rede Globo. Rede Globo. Tá. E qual é o papel da Rede Globo nessa pandemia, em termos de comunicação? É só valorizar, não é? O fique em casa é valorizar cada vez mais o número de mortos, é cada vez mais valorizar a pandemia. Então, eles não poderiam ser incoerentes nesse momento. Eu ia dizer, estão jogando contra. Eles não poderiam, eles só podem, mesmo que eles queiram, mesmo que eles queiram a volta do futebol, eles só podem participar de uma reunião ou fazer alguma manifestação instados pelos outros, chamados pelos outros. Eles não podem, na medida que tem um comportamento editorial jornalístico, fazer a defesa da volta ao futebol. Tanto que eles nem têm se manifestado sobre isso, né? É, não sei. Nos programas não se manifestam. Não entraria muito nesse debate, mas é bem engraçado, né? Porque, como tem os direitos, como a Rede Globo tem os direitos, seria até natural, né? Participar de reuniões, se manifestar, falar alguma coisa, eu acho que é normal, né? Não fugiria do normal, do padrão. Mas será que lá no Rio de Janeiro, na Federação do Estado do Rio de Janeiro, não participou? Aí é sempre do que o representante. O Venezes que vai entrar agora, então, provavelmente ele vai nos responder aí. Mas eu acho que não, né? Pela informação que eu acompanhei do próprio, acho que não. Bom, enquanto a gente espera a chegada do Vene, eu quero lembrar para vocês que o CT Ciclo 21, do professor Leandro Brandão, respeitando, e também é uma festa, né? Porque uma semana faz do jeito. Aí, daqui a pouco, outra semana, vem outro decreto do município, do Estado. Aliás, eu não consegui entender muito isso ainda. Eu gostaria que algum dos nossos telespectadores internautas me posicionasse aqui. Já por decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, as diretrizes não são dadas pelo governo federal. As diretrizes são dadas através de decretos pelos governadores e pelos prefeitos, certo? É isso que foi a deliberação do STF. Quem manda nas casas são os governadores e os prefeitos. Aí, agora, com essa última decisão do governo do Estado, das mudanças de bandeiras, alguns prefeitos não concordaram. Os prefeitos da região... Fronteiro Oeste. O prefeito de Farroupilha, na Serra. Eles querem que reparta mais a região. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu já vi, ou li uma manifestação, acho que da Procuradoria-Geral do Estado, alguma coisa assim, de que podiam ser enquadrados até em algum tipo de crime, numa tipificação criminosa se esses prefeitos não obedecessem o governo do Estado. Mas não tem a deliberação de que os prefeitos podem deliberar nas suas cidades? Não foi isso que disse o STF? Tem alguns pontos a respeito disso. O que eles querem também, e que o pessoal da Fronteira Oeste está batendo muito na tecla, é de que a região acaba sendo ampla demais em alguns setores do Estado, e aí eles queriam que diminuísse as regiões ou fizessem micro-regiões para... Tudo bem. Em cima de uma cidade A tem possibilidade, mas na cidade B... Mas o prefeito não pode deliberar sobre a sua cidade? Teoricamente deveria. A princípio, sim. Pois é. Então, não dá. O governador não precisa obedecer o presidente da República, mas o prefeito tem que obedecer o governador. Ah, dá uma festa isso, né? Vou voltar à expressão do meu querido, saudoso Luciano Duvaldo. Dá uma festa esse negócio aqui no Brasil, mas vamos lá. Então, como eu dizia, o CT Ciclo 21, do professor Leandro Brandão, tem se adaptado nessa festa, né? Bandeiras, banderolas e bandeirantes, essa era uma expressão que tinha também no programa da TV Bandeirantes, né? E aí, está lá o CT Ciclo 21. Horário marcado, espaçamento lá, 16 metros quadrados agora, tá? Então, está lá, segundas, quartas e sextas são os dias em que você pode ver se tem um horário lá, né? Se tem um horário lá. Mensalidade, R$ 150,00. Se fechar três meses, baixa para R$ 120,00 a mensalidade. Se fechar seis meses de contrato lá no CT Ciclo 21, baixa para R$ 100,00 a mensalidade, certo? E tem terças e quintas-feiras, o professor Leandro Brandão deixou para aqueles que querem personal training, ó, mais uma expressão em inglês, né? Ou o treinamento pessoal, personificado, personal training. Então, está lá, segunda, quarta e sexta, né? Você liga, ou liga é o melhor, você manda um WhatsApp, né? Para o WhatsApp lá do CT Ciclo 21, 51 DDD, 99606-1956. Repito, porque não está aí no vídeo, até vamos botar no vídeo depois, Diogo, tá? É 99606-1956. CT Ciclo 21, aqui em Porto Alegre, fica na Avenida Ipiranga, 4660. 4660. Mensagem do Banrisul e voltamos em seguida. Vamos ver se o Vene consegue. Ó, dois dias que os nossos jornalistas, né? Não conseguem participar. Ele está nos ouvidos, ele disse. Já está? Então, em seguidinha, logo depois da mensagem do Banrisul. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. De ver na TV também o Diogo, tá? O Marcelo Borelli está dizendo. Questão do futebol no Rio Grande do Sul. Não vejo alguma possibilidade real para jogar futebol a curto prazo. A Carla Brasil conosco, Tadeu Braga conosco, Vera Custódio Barbosa, nosso colega Darcy Rodrigues, de Melo Filho também. O Marco Antônio Azambuja está dizendo que futebol só em setembro, na opinião dele. Maria Aparecida Fernandes também conosco. Alguns dos amigos que estão nos acompanhando. Tá ok o Venê? Venê Casagrande, vamos ver. Vamos ver no telão aqui no nosso video-all. Tá aí. Venê, tá nos ouvindo, Venê? Boa noite. E aí? Boa noite, tô ouvindo assim. Obrigado pelo convite. O áudio tá bom, tá tudo bem. E vocês estão me ouvindo bem? Tá, estamos te ouvindo e te vendo muito bem. Inclusive, tem um colega teu que tava aí atrás também, agora saiu. Venê Casagrande, nosso colega, já te apresentei aqui, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Virando Jogo, aqui da RDC TV. O Virando Jogo. E o que a gente quer saber, já estamos aí com pouco tempo agora, infelizmente, Venê. Temos ainda mais seis, sete minutos de programa, mas vai dar pra também ser virando o jogo aí no Rio de Janeiro? Vai realmente começar agora essa semana, recomeçar o Campeonato Carioca? Bom, no arbitral que teve na última segunda-feira, ontem no caso, começou por volta de cinco e meia da tarde, varou a madrugada, foi terminar quase duas horas da manhã. Ficou decidido que Flamengo e Bangu voltam a campo no dia 18, ou seja, quinta-feira. Horário a definir na reunião que está acontecendo neste momento. O novo arbitral está acontecendo neste momento. Começou por volta das 20h30. Mas acredito que o horário seja às 20h, porque é um horário que tanto o Flamengo quanto o Bangu desejam, e a Fergie não deve ser contra. Mas está decidido, embora o Fluminense e o Botafogo sejam contra. Eles pedem pelo menos dez dias de treinamento, mas os outros clubes alegam que esse período não é possível dar, porque os treinos estão liberados desde o começo do mês. Isso não é uma desculpa para tentar atrasar ainda mais o retorno do futebol carioca. Mas, a princípio, vai ser confirmado em breve que o Flamengo entra em campo contra o Bangu, no Maracanã, na quinta-feira. O horário, pelo que eu andei apurando, deve ser às 20h. Vene, obrigado pela participação. É o Diogo falando com você. Eu te pergunto qual é a repercussão na população, pelo que tu pode acompanhar aí no Rio de Janeiro, porque pegou todos de surpresa que o Rio de Janeiro, que vive uma situação bastante complicada do que diz respeito ao coronavírus, seja o primeiro estado a voltar com o futebol. Então, eu vou ser bem sincero. Eu acho que a repercussão negativa poderia ser ainda maior, porque quando saiu a notícia eu achei que muita gente seria contra, muita mais gente. Só que a torcida do Flamengo, como é a maioria, e juntamente com a torcida do Vasco, a grande maioria, para minha surpresa, foi a favor desse retorno aí do futebol carioca. Óbvio que também tem uma grande parte que é contra, que acham isso um absurdo, por conta do que o país está vivendo, por causa da pandemia da Covid-19, muita gente acha isso um absurdo. Então, para ser sincero, eu botaria aí que ficou dividida a torcida, assim, pelo que eu ando acompanhando, ficou dividida os torcedores que apoiaram, os torcedores que são contra esse retorno. Pene, tudo bom? Luciano Coimbra falando contigo. Me tira uma dúvida. Como é que fica a questão do televisionamento? Porque o Flamengo ainda não tinha se acertado com a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, tem alguma coisa encaminhada com relação a isso? Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, Luciano. Prazer estar falando com você, tá? Sobre a questão da transmissão de TV, existe uma negociação entre a TV Globo, que é a empresa detentora aí do direito de transmissão, com o Flamengo. Mas, pelo que eu conversei hoje com o dirigente do Flamengo, muito difícil, assim, que haja uma transmissão. O Flamengo deseja de uma transmissão a Flávia TV junto com a Globo, como foi feito no Flamengo portuguesa, no dia 14 de março, último jogo do Flamengo. Só que isso não está sendo possível. Desculpa, acabei espirrando aqui. Isso não está sendo possível. A questão é que não está tendo acordo ali na questão financeira, entendeu? Então, dificilmente esse Flamengo e Bangu vai ser televisionado pra tristeza da torcida, que não vai poder acompanhar o retorno do futebol carioca. Bom, mas aí vai ficar difícil ter alguma transmissão, Vener, porque se o Flamengo não acerta e o Botafogo e o Fluminense dizem, batem pé, que não vão participar, vai ser Vasco e mais algum outro time pequeno. Mas a questão que eu quero te formular é justamente sobre Botafogo e Fluminense. Vão bancar contra a federação ou vão terminar cedendo? Até o começo da reunião de hoje, do arbitral de hoje, eles iam bancar contra. Inclusive, existe a ameaça de ir à justiça, caso seja necessário. Porque eles entendem... Na reunião de ontem, Fluminense até aceitou voltar, entre aspas, com muito sacrifício. Foram essas palavras usadas pelo Mário do Tempo II, uma fonte que participou lá na reunião, com muito sacrifício a partir do dia 29 de junho. Só que os demais clubes querem a partir do dia 18, ou seja, daqui a dois dias. Óbvio que a gente sabe por que existe esse interesse dos clubes pequenos. É pra receber a cota que eles têm direito da TV Globo. Porque ficou decidido que a TV Globo pagou agora uma parte, pagaria uma parte maior quando o campeonato voltasse e uma outra parte ainda maior quando o campeonato acabasse. Então, assim, o interesse financeiro é claro. É isso. É por isso que os clubes pequenos querem recomeçar o Campeonato Carioca o quanto antes. É, mas e o Botafogo? Eu ouvi, inclusive, o teu comentário, as tuas informações no teu canal do YouTube, Vener. E o Carlos Augusto Montenegro, por mais que possa até, de repente, ter algum folclore no que ele fala, mas ele é uma palavra muito forte dentro do Botafogo. E ele ameaçou que o Botafogo também sabe fazer jogo de bastidores. Sim, bastante. Exatamente. O Montenegro, inclusive, está agora, nesse momento, participando da reunião. É algo que não vinha acontecendo. Quem estava sempre participando era o Nelson Mofarrez, que é o presidente do clube. O Montenegro pediu, entre aspas, ao Nelson para também participar dessa reunião. Ou seja, promete. Assim, promete porque o Montenegro é um cara que tem uma personalidade muito forte. A gente pode observar isso nas entrevistas que ele dá. E promete. Porque o Flamengo e o Vasco são a favor. Luminense e Botafogo contra. Ou seja, é um embate entre os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Mas, para ser sincero, pelo que eu estou acompanhando, a Fergie é a favor do retorno. Tanto é que propôs a data de retorno no dia 20. Mas, cedendo o dia 18 e dia 19 para as equipes que se sentirem à vontade de entrar em campo. É o caso do Flamengo e do Bangu, que são as duas equipes que voltaram primeiramente aqui no Rio de Janeiro aos centros de treinamento. Então, é isso. Flávio e Vasco têm o apoio da Fergie, Botafogo e Fluminense enfraquecidos, porém, batem de frente. Veneca Zagrande, infelizmente chegamos ao final do nosso horário aqui. Muito obrigado pela tua participação. Eu sei, o Diogo já nos informou e informou aos nossos telespectadores que tu estava envolvido justamente com essa matéria aí. E a gente fica esperando os desobramentos. Um forte abraço. Eu peço desculpa aqui também por não ter conseguido entrar antes, como eu já expliquei. Eu estou no fechamento do jornal O Dia, da edição de amanhã. Então, enfim, acabou batendo um pouco o horário, mas pelo menos deu certo. Eu consegui entrar aqui rapidamente para ajudar vocês, companheiros. Tranquilo. Um forte abraço. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite aí. Bom trabalho. Veneca Zagrande, do jornal O Dia, como ele disse, e tem também o canal dele. É Veneca Zagrande? Veneca Zagrande. Veneca Zagrande, né? Isso. Veneca Zagrande. Muito bem. Bom, senhores, chegamos ao final. Vamos ficar esperando o resultado dessa reunião lá do Rio de Janeiro. A confirmação, Botafogo, Fluminense, que são os grandes junto com Flamengo e Vasco. Pelo visto, vai longe. Vai longe. Mas eu acho que agora é cada um tentando tirar uma vantagem. Porque as grandes torcidas do Rio de Janeiro são Flamengo e Vasco. É, já era. Então, vai ser. E aí vai balizar para os outros estados também. Luciano Coimbra, obrigado. Bom te ver de novo próximo aqui, tá certo? Diogo Rossi. Abraço. Até amanhã. E muito obrigado a você e o convite. Fique conosco que está chegando o Cadu Oliveira aí com dois toques na sequência. Voltamos amanhã com o Virando Jogo, 8h15 da noite. Tchau. Virando Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí